E uma boa notícia agora, o governo de São Paulo anunciou hoje que vai antecipar a vacinação contra o coronavírus para toda a população adulta. Segundo a previsão, cada faixa etária teve a projeção antecipada em 15 dias. Com a medida, a vacinação para a população em geral começa já no próximo dia 16, para um grupo estimado de 1 milhão e 200 mil pessoas com idades entre 55 e 59 anos. A nova meta do governo de São Paulo é vacinar toda a população do estado com 18 anos ou mais até 18 de outubro. Baseado isso nas perspectivas de entrega de vacinas disponíveis no site do Ministério da Saúde, mas estamos avançando, tanto que começamos 15 dias antes. A logística do Plano Estadual de Imunização vai manter o calendário dividido em faixas etárias dos grupos mais velhos aos mais jovens para a distribuição e aplicação das doses nos 645 municípios de São Paulo. Em julho, a vacinação será estendida à população em geral com idades entre 50 e 54 anos. Em agosto, a campanha se amplia para pessoas a partir de 49 anos de idade, beneficiando progressivamente até as de 35 anos. Em setembro, a imunização passa a atender a população com idade a partir de 34 anos, que se estende até 18 de outubro, até a faixa etária de 18 anos. Além disso, o governador anunciou que a fase de transição foi prorrogada por mais 15 dias, até 30 de junho. Uma medida de cautela, de proteção para proteger a vida das pessoas e temos a certeza de que estamos evoluindo de forma segura ao longo das próximas semanas. Com isso, nós também estamos protegendo as pessoas, a vida e, obviamente, na sequência, o crescimento econômico.